Mãe da ativista gaúcha Ana Paula Maciel não arrisca a previsão de data para retorno da filha ao Brasil. Rosângela Maciel continua apoiando a luta ecológica de Ana Paula. TVE e FM Cultura começam a cobertura da temporada de verão 2013-2014. Boa tarde. A mãe da ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, anistiada na Rússia depois de um período na prisão em liberdade sob fiança, adverte que a burocracia pode retardar a volta da bióloga ao Brasil porque milhares receberam benefício no país da Europa Oriental. Rosângela Maciel conversou com a nossa equipe revelando as expectativas e expressando apoio à causa defendida pela filha. Fiquei muito aliviada, mas eu acho que foi uma injustiça isso tudo que eles fizeram com os 30 ativistas, não só com a minha filha, mas com os outros colegas delas, né? Que eu acho assim, ó, eles não estavam fazendo crime nenhum, eles não estavam fazendo vandalismo, eles estavam chamando atenção por uma coisa grave que está acontecendo no Ártico, né? O navio não foi liberado ainda. Está lá ele, com geladérrimo naquela cidade lá no final de Moscou. Enfim, claro que foi um alívio, tranquilo que foi um alívio, mas vamos esperar agora, né, a vinda dela para o Brasil. Porque eu disse para ela, filha, por que Ártico? Por que vocês falam na geleira? Mãe, lá tem uma plataforma, tem petróleo, é fogo, é calor, e aquilo atinge as geleiras, começa a derreter. Porque é como aquele exemplo, o copo de gelo perto do fogão, acaba com o gelo, e aí o que acontece? Transborda. E quem é que vai sofrer com isso? É o povo das cidades que tem rio, que tem mar, mais próximo ou além, que ninguém sabe a dimensão que pode tomar isso. O Congresso Nacional devolveu ontem, simbolicamente, o mandato ao ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Defesa Celso Amorim e dos comandantes das três Forças Armadas, o filho de Jango recebeu um diploma em sessão solene, depois que anulou aquela em que o cargo foi declarado vago no começo de abril daquele ano. João Vicente Goulart afirmou que a história do pai dele se colocou acima dos partidos e que a decisão significa uma vitória da democracia. Uma casa no bairro Bonfim, onde funcionava uma unidade de tortura na época da ditadura militar, vai se transformada no Centro de Memória Ico Lisboa. O local será desapropriado e deve estar aberta à comunidade no ano que vem. Um ato simbólico foi realizado ontem para demarcar a posse do imóvel. Esta é a música que Ney Lisboa escolheu para abrir as atividades na casa, que foi cenário de tanta dor durante os anos de chumbo. O nome do local é uma homenagem a Ico Lisboa, irmão de Ney e morto durante a ditadura militar. Para os familiares, um sinônimo de luta por justiça. Estamos aqui para recuperar o que aconteceu, para que as novas e as atuais gerações pós-ditadura conheçam o que aconteceu e principalmente para que nunca mais aconteça. Aqui funcionou na década de 60 um centro clandestino de tortura e desaparecimento de pessoas contrárias à ditadura. Ele era chamado na época de Dopinha e este era o corredor por onde eram trazidos os presos políticos. Para transformar o prédio em centro de memória, a Prefeitura e o Governo do Estado vão desapropriar o imóvel e o Governo Federal, junto com a Sociedade Civil e Movimentos de Direitos Humanos, vão administrar o espaço. A ideia é que este centro de memória seja inaugurado no todo, pelo menos até meados do ano que vem, mas que a partir de março, repito, ele já possa receber doações, informações, depoimentos de toda a sociedade gaúcha brasileira. O Governador participou do ato e falou sobre a lei da anistia. Existe uma interpretação da lei da anistia que ela é aplicável aos torturadores, ou seja, que ela anistiou os torturadores. Eu defendi no Ministério da Justiça e agora o Supremo Tribunal Federal começa a se inclinar para tal posição de que ela não pode ser aplicada para não permitir a punição daqueles que torturaram e assassinaram. A abertura dos portões e a ocupação das áreas externa e interna foi um momento de celebração e de homenagem. Justamente para construir essa educação, para dizer, viva a democracia, não esqueçamos para que não se repita mais. Nada melhor do que o que representou o intestino mais podre de uma nação, como esse local, hoje seja o útero da esperança, seja o útero do nascimento de uma verdade que nos justifique como civilização. Uma narrativa da história viva deste país. Veja a seguir. Saúde será uma das áreas com maior investimento no litoral. A Trens Urb entrou na Justiça com o pedido de que a greve dos metroviários seja declarada abusiva. Os trabalhadores paralisam as atividades desde sexta-feira passada fora dos horários de pico da procura pelos trens urbanos que ligam Porto Alegre e municípios da região metropolitana. O motivo do movimento é o reajuste de 45% do plano de saúde da categoria. Os funcionários rejeitaram a proposta da empresa que previa a antecipação do reajuste salarial de maio para janeiro de 1% ou 2% conforme a remuneração. A Assembleia Legislativa realizou hoje pela manhã sessão extraordinária para a votação de projetos. Os deputados retiraram da pauta o requerimento que determinava a votação do salário mínimo regional amanhã. A votação deve acontecer no dia 26 de dezembro. Nesta data também será votado o projeto de lei que cria um novo plano de carreira dos funcionários da Fundação Piratini. A sessão plenária de hoje começou com fortes discursos, tanto de deputados da oposição quanto dos que apoiam o governo. Nas galerias, servidores públicos marcaram presença para pressionar os parlamentares e garantir quórum na convocação extraordinária do Executivo para a próxima semana. Na pauta desta manhã, foram avaliados cinco projetos, mas o PL sobre o piso regional foi o centro das atenções. O deputado Frederico Antunes retirou o requerimento de urgência para votar amanhã o PL do piso regional. Este e outros projetos, como o plano de cargos e salários da Fundação Cultural Piratini, serão votados no dia 26 de dezembro, em uma convocação extraordinária da Assembleia. Nós fizemos a nossa parte de tentarmos fazer a votação do piso ainda em período legislativo. Eu lamento que a Assembleia vai a reboque da vontade de governo. Toda a articulação que nós fizemos forçou ao deputado Frederico a reconhecer que não teria voto suficiente, retirou o requerimento. E com isso nós fortalecemos, na verdade, o dia 26, a convocação extraordinária. Fortalecemos a necessidade de estarem aqui para dar quórum e nós poder aprovar os projetos e todos os trabalhadores. Eu acho que foi uma vitória dos trabalhadores. A TVE começa hoje, uma intensa cobertura da temporada de praia. Nós aqui, nossas equipes, se deslocaram para o litoral para realizar reportagens e boletins ao vivo direto da casa da TVE, em Capão da Canoa. As informações serão veiculadas nos telejornais, primeira e segunda edição. Já no sábado, a partir das dez e meia da manhã, a TVE transmite ao vivo de Embé o lançamento do programa Verão Numa Boa. Os programas de estação, cultura e cidadania também terão edições especiais ao vivo da praia nos dias 24 de janeiro e 21 de fevereiro. Os veículos leves poderão trafegar com uma velocidade de até 70 km por hora em uma quarta faixa na freeway nesta temporada de verão. Em alguns horários, a Polícia Rodoviária Federal e a Concepa já preparam a estratégia de controle e apoio. E apoio na estrada que liga a região metropolitana da capital ao litoral norte. Com a chegada do verão e da aproximação das festas de fim de ano, o movimento nas rodovias aumenta. A estimativa da Concepa é de que haja uma elevação de 4,5% no fluxo de veículos em relação ao verão passado. Para dar conta do tráfego intenso na freeway, existe hoje um reforço operacional e de equipamentos. Serão 36 veículos operacionais dispostos na rodovia para atender o usuário. Isso incluindo 5 ambulâncias, 4 guinchos pesados, 11 guinchos leves, viatura de inspeção de trecho, caminhão pipa. Ou seja, todo um aparato operacional para atender as diversas situações que o usuário possa enfrentar em direção ao litoral. Ao longo de 2013, até esta semana, foram mais de 45 mil atendimentos aos usuários. A novidade para o retorno da praia é o uso do acostamento, que antes estava em teste e agora se torna oficial. Sempre aos domingos e finais de feriados, das 2 da tarde às 10 horas da noite. Você pretende fazer uso dessa estrutura, desse reforço operacional e de reconfiguração da via, para que do quilômetro 0, ou seja, no entroncamento da BR-101 e da Estrada do Mar, até o quilômetro 26, na saída para Santo Antônio da Patrulha e na saída para RSC 474, o usuário poderá fazer uso do acostamento com uma quarta faixa, a fim de possibilitar o melhor escoamento em direção à capital, no retorno das praias, e reduzindo o seu tempo de congestionamento. O uso do acostamento é uma operação complexa. No momento em que os painéis estiverem piscando em amarelo, o acesso para a frueia pelo parque eólico estará bloqueado. E aí sim, esta quarta faixa ficará liberada. No trecho de uso do acostamento, existem 25 refúgios para a parada dos motoristas. O atendimento à saúde é um dos assuntos que mais preocupa a população que se desloca para as praias durante o período de férias. A Secretaria Estadual da Saúde anunciou investimentos de mais de 16 milhões de reais no programa Verão Numa Boa. Os recursos serão destinados ao reforço da atenção básica, vigilância da dengue e na urgência e emergência. E a repórter Lisiane Motini está na casa da TVA, em Capão da Canoa, tem mais informações sobre a saúde na cidade. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Ao meu lado está o secretário de Saúde do município, Abel Júnior. Para se ter uma ideia, a população aqui de Capão da Canoa aumenta consideravelmente neste período. De 45 mil pessoas no inverno, passa para 250 no verão. Vocês estão preparados para suprir essa demanda? Boa tarde, estamos preparados sim, até porque a gente tem o implemento do Governo do Estado, agora com o projeto Verão Numa Boa, e o projeto da atenção básica. Então a gente participou dessa discussão. E pode ter certeza que o nosso veranista, quanto a nossa comunidade permanente, vai ter o aporte, vai ter o aumento de médicos, de enfermeiros e de toda a estrutura da saúde para bem atender quem vem prestigiar o verão aqui na nossa praia. Onde necessariamente vai ser aplicado este recurso na saúde, secretário? Nós temos alguns implementos que é no nosso posto 24 horas e em Capão Novo, que também passa a ser um pronto atendimento 24 horas. Nós temos mais o implemento da SAMU, nós temos uma base a mais da SAMU, que é para urgências e emergências, que fica à disposição dos munícipes aqui em Capão da Canoa. Sem contar a questão do hospital, que também recebe o recurso para ter ampliação nos atendimentos. Vocês esperavam este recurso tão alto, né? Foi uma negociação que nós começamos em agosto e graças a Deus fomos atendidos. Teve um retorno de quase 100% de aumento do recurso. E para nós aqui dessa faixa litorânea ficamos muito contentes em saber que a gente pode contar com o governo do Estado nesse momento que a gente tanto precisa, que é o verão que tem esse implemento dessa população sazional que vem para o município. E com relação à dengue, em Porto Alegre, aí, Jair, nós estamos tentando controlar. Aqui em Capão da Canoa não é diferente. A gente teve alguns seminários agora no inverno a respeito da dengue. Nós estamos implementando, estamos aumentando a nossa equipe. E a dengue é um trabalho preventivo, né? É um trabalho que depende também do poder público, mas também depende da comunidade. Ter essa conscientização que a dengue é um problema de todos, né? Então a gente não quer deixar chegar no Rio Grande do Sul que chegue a focos que aconteceu em alguns outros estados, né? A gente quer que no Rio Grande do Sul seja diferente. Então por isso que a gente já começou desde o início do inverno a preocupação para não chegar no verão e ter esse problema. E rapidamente os projetos da Secretaria? Esse ano a gente está com o projeto SAMUzinho, que é o projeto de verão, né? O pessoal da SAMU vem até a praia, pega os adolescentes, pega as crianças. E é um trabalho de conscientização, que hoje na SAMU em torno de 40% a 50% das ligações são trote. Então a gente faz um trabalho de conscientização com a comunidade para que no momento que realmente a comunidade precise, não seja, de repente, traído no momento que mais precise por um trote, né? Por uma pessoa que seja mal intencionada. Muito obrigada, secretário, por participar aqui do Jornal TV, é a primeira edição. E nós continuamos por aqui, Marcelo, mais tarde no Jornal TV, segunda edição, eu volto com outras informações. Marcelo. Obrigado, Lisiane. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e também no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30, até lá. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura.